Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer cafunelo cabelo Eu vigio seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Vê se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Não precisa pagar Pega sua toalha pra quando você sair do banho Posso ser a toalha pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia E antes de amar meu bem Testa esseancial